Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Bom, nós estamos aqui no aeroporto municipal Frederico Carlos Miller, aqui no município de Água Boa, onde um relatório feito pelo próprio aeroporto mostra que até o mês de novembro foram realizados 1.842 embarques e 1.835 desembarques aqui no aeroporto. Demonstrando que a média aí é grande de embarque e desembarque aqui no aeroporto municipal. Como você pode ver nas imagens do Ivair Alves, as aeronaves continuam pousando e decolando aqui no nosso aeroporto. E olha, além dos embarques e desembarques, nós tivemos também um total de 856 aeronaves que se utilizaram do aeroporto municipal Frederico Carlos Miller para abastecimento ou reabastecimento das aeronaves durante o ano de 2022. Esse relatório feito, então, até o mês de novembro. Com as informações diretamente aqui do aeroporto municipal de Água Boa para o Notícias Interativa, Rafael Piazesc. Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha! O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Inter- Ativa! Só! Só novidade!